Música Quando eu comecei a ir na igreja evangélica nesse país Eu fui somente no princípio para agradar amigos Mas quando eu estava indo na igreja por esse motivo para agradar meus amigos A palavra de Deus que nos trouxe sempre pregada na igreja Que eu queira ou não queira te visitar, estudar Algumas passagens, pregações, a palavra de Deus testemunha E Deus começou a trabalhar no meu coração de uma forma incrível Onde me levou a meditar com o tempo sobre o sacrifício de Jesus na cruz Porque a palavra de Deus estava falando assim Que Deus amou o mundo de tal maneira Que enviou seu filho para um engenho para todo aquele que não crê Não tereza, mas tem a vida errada Essa palavra tocou no meu coração E esse sacrifício não foi em vão Porque eu vi o amor de Jesus Cristo pela humanidade Por mim e por vocês Suportando a mentira, a afronta e outras coisas mais Isso me levou a ter meu compaixão, o amor Sendo a obra de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus Por Jesus, o amor de Deus foi muito difícil Isso me levou, sabe o que? Aceitar Jesus Cristo no único suficiente salário Não somente isso, mas um sentimento que serve no meu coração Por isso eu sou o amor de Deus Aleluia Eu comecei a ferver Eu comecei a ferver meus pais Mas quando Deus Ficou a minha vida Eu aceitei a Jesus Ele mudou a minha vida E nos trouxe o grande amor Eu escolhi a Jesus Ele mudou a minha luz Aleluia Eu escolhi a minha vida Eu escolhi a minha vida Acompanhando meu pai e minha mãe Me ensinou o caminho do Senhor Mas outro momento na minha cobertura Fui fazer minhas próprias escolhas Deixando assim a casa do Senhor E passei todas as provações Sofri muito Foi quando eu parei E percebi que só na casa do Senhor Em meio do tempo Que eu estava cantando nas crianças Sabendo os jovens E percebi que só o lado do Senhor A gente encontra a verdadeira paz A alegria E paz no coração Por isso eu escolhi O próprio Senhor Jesus E faz a escolha de cada dia E cada um de nós tem A gente escolha Assim como o meu filho Eu escolhi Jesus Porque Ele me amou O meu filho Eu escolhi mim Eu escolhi Jesus Eu escolhi Jesus Eu escolhi Jesus E a Maria, que disse a Maria, era o João Pai com a família, e o que estava acontecendo, o que estava acontecendo. Mas, depois de um tempo, Deus tomou o meu quarto de céu, eu percebi que Ele estava em casa, e eu escolhi a Deus, e eu escolhi a Deus, e eu. E aí, o Senhor é o Senhor. E aí, o Senhor é o Senhor. No começo, eu não ia na igreja, eu só ganhei a minha mãe. Ela, como uma boa mãe, sabe qual é o caminho certo que eu fiz. Ela me vivia me chamando para ir à igreja. Eu não ia inventar o discurso, eu só falava assim. Ela estava lá muito tarde, eu não sabia orar, eu não sabia nada, eu não sabia o que tinha que fazer lá. Mas, depois de uma vez que eu fui, eu fui para a sala das crianças, que eu fui para a sala, eu tive uma experiência tão grande com Deus, que a minha irmã me matou no coração. Eu não sei mais, eu não lembro de Ele, mas eu sei que, eu tomei uma única escolha, que foi aceitar Ele na minha vida, para Ele mudar a minha vida, mudar a história, a minha família. Eu sei que Jesus mudou a minha família completamente. Eu não sei, eu não sei que Jesus é mentiroso. Eu não sei que Jesus mudou a minha vida, eu não sei que Jesus mudou, eu não sei o que Jesus mudou quando eu vou atingir. Deus me dá para isso que Jesus mudou. Ele se abençoe seu ableizador. É um beijo como seu homem transporte, porém, ele se então se abençoe a sua família. e os santos e os santos e os santos e os santos porque escolheu Jesus ele escolheu o direito desde o vento da minha vida sempre ia na igreja mas sempre ia ser uma igreja sempre acreditava naquelas palavras de amor a loucura que estava a viver porém quando eu era na minha adolescência comecei a me afastar a mulher da potente mas Deus me colocou a prova para os caras perto dele naquela igreja que eu retia as crianças gostava muito disso porém a vida ele saiu eu vim sozinha a regiarem as crianças mas eu falei Senhor, é agora eu estava voltando a minha prova decorada hoje eu falava Senhor, consiga me ver o que vai dizer que Deus me avisa que Deus me avisa vou עם sangos e Deus me abençoe Amém. 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 Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. 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 E eu escolho Deixar Deus Refrir as promessas dele Sobre a minha vida Porque eu sei que ele é o melhor caminho Essa é a melhor decisão Que todos tem que seguir Porque Jesus é o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai se não for por ele Amém Eu escolhi A melhor tarde Quero estar Em tua presença O rito A voz Que gosta aos teus pés Meu rei Meu vaso pegado Perramo ao meu lado Nada é mais Precioso Pra mim Do que estar Aos teus pés Pra adorar Meu amado Jesus Tchau Tchau Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar Adorar, porque eu nasci Senhor, eu escolhi Adorar, escolhi, adorar Escolhi, adorar Escolhi, escolhi, adorar Escolhi, adorar Escolhi, adorar Escolhi, escolhi, adorar Seu braço quebrado, eu te amo ao teu lado Nada é mais precioso pra mim Tu tesalas, meu ser, te adorar, meu amor, meu ser, te adorar Te adorar, 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 te adorar Glória a Deus, aleluia a Jesus, aleluia Aleluia Jesus, aleluia Glória a Deus, aleluia a Jesus, aleluia a Jesus, aleluia a Jesus Eu escolhi adorar, eu escolhi adorar A minha voz chamada de cara, o meu louvor de a minha filha pagará Porque eu preciso a minha escolha, escolhi adorar Eu escolhi adorar, eu escolhi adorar Eu escolhi adorar, eu escolhi adorar Obrigado.